E agora eu quero aproveitar, e que eu tô falando dos parceiros aqui do programa Mulher, e quero falar da loja Vice, uma loja que me veste, aproveitar pra mostrar o meu look aqui do dia, que é uma super novidade, chegou essa semana lá na loja e eu já quis trazer pra mostrar pra vocês aqui ó, é um conjunto de saia, gente esses babados aqui ó, da barra da saia tá muito em alta agora, tá parecido muito em saias, vestidos, então ela tem um caimento mais fluido né, super legal, tem um cintinho aqui ó, também pra dar um diferencial aí pra peça, e acompanha o top cropped, que você pode usar assim ó, amarradinho, como eu usei aqui, ou também se você achar que ai não gosto de usar assim, que eu acho que fica muito aberto, você tem a opção de tirar aqui ó, e você usa ele mais compridinho, que ai não mostra muito a barriga, então você pode usar a peça dos dois jeitos, super legal né, e esse já trouxe aqui pra mostrar pra vocês esse conjunto verde, esse mint na verdade né, que é uma tendência, esse aí vem muito forte essa cor, vale a pena apostar, aparece aí em várias peças, vários looks, então vale a pena apostar, mas tem também outras cores disponíveis lá na loja, viu, então vale a pena passar por lá, conferir, a coleção primavera-verão está linda, uma peça mais bonita que a outra, e os precinhos, que são sempre especiais, esse conjunto mesmo ó, você vai levar as duas peças por apenas R$ 139,90, precinho muito especial, e vale a pena, porque as novidades chegam quase todos os dias lá na loja, então corra lá, confira, aproveite também as blusinhas, blusinha é uma variedade grande, com preço fixo de R$ 19,90, tem desde a do P, né, até a moda maior, uma grande variedade em peças, vale a pena passar por lá, receber o atendimento especial das meninas lá da loja, a Maria, a Mária, a Mariana, a Bel, a Tainá, o Tiago, toda a equipe lá da loja, sempre pronto pra te receber, lembrando que a loja Vício fica ali na rua São Luís, número 483, ali no comecinho da São Luís, loja climatizada, com espaço Kids, pra você que tem criança também, de repente quer fazer as compras tranquila, mas a criança acaba ficando ansiosa ali na loja, lá na Vício não tem esse problema, viu, porque você, enquanto você faz as suas compras, a criança fica brincando lá, se diverte e nem vê a hora passar, então é um dos grandes diferenciais lá da loja também. Quero mais uma vez agradecer aqui a Bel e toda a equipe da loja Vício.